Sou azulão de coração, sou iradia até morrer, vai azulão que a multidão, mexe a camisa com você, interior, a força azul, orgulho a pérola do sul, solta seu grito com emoção, xixi de azul meu coração, encanto a história, a tradição, é mira de meu azulão, sou azulão, sou azulão de coração, sou iradia até morrer, vai azulão que a multidão, mexe a camisa com você, interior, a força azul, orgulho a pérola do sul, solta seu grito com emoção, xixi de azul meu coração, encanto a história, a tradição, meu ira-te, meu azulão, ira-te escorte por essa bandeira, eu sempre quero te escaldar, e a torcida, sua fiel companheira, vai a vitória e leva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL